Boa noite pessoal, bom, espero que estejam todos bem, se mantendo saudáveis. Bom, para a nossa aula de hoje, vamos falar como planejada a nossa penúltima aula. Vamos falar de climas, né, vamos entrar no assunto de climas, a gente começa nessa aula e termina na próxima aula. Então, vou falar um pouquinho, né, o que é tempo e clima, diferença e um pouquinho dos elementos e dos fatores climáticos, quais são as diferenças deles e o que é que, quais são, na verdade, como eles podem ser compreendidos dentro de todo o contexto, né, dessas mudanças aí atmosféricas e terrestres. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é diferenciar o que é clima de tempo, né, a gente, às vezes, se equivoca muito quanto a isso. Então, vamos primeiro começar com essa diferença. O tempo, que é em inglês aquilo que a gente chama de weather, ele é esse estado médio da atmosfera numa dada porção de tempo e espaço, né, numa porção de tempo em um determinado lugar. Então, ele é um conjunto de variações atmosféricas, né, que ele não varia de uma forma tão momentânea como varia o tempo, né, O clima, a gente costuma falar que ele, ele começa, de fato, uma mudança climática, ela só ocorre depois dos seus, por volta dos seus 30, 50 anos, né. Claro que existem ações, né, externas, como as ações antrópicas, que acabam dando uma velocidade maior pra esse período. Mas, num cenário normal, saudável, natural, essa mudança de clima, ela vem, aí, no período de 30, 40, 50 anos, né. Já o tempo, a dinâmica é um pouco diferente, né, o período é menor. Essas oscilações, né, elas ocorrem no intervalo, né, elas ocorrem na atmosfera no intervalo muito menor. Então, quando a gente fala que uma região, né, ela possui duas estações bem definidas ao longo do ano, por exemplo, a gente na Amazônia tem, né, o que a gente chama de inverno e verão amazônico, né. Isso a gente tá falando do clima, né, a gente conhece esse verão amazônico, esse inverno amazônico há anos, né, desde que o mundo, desde que a gente se entende nesse mundo. Então, é, mas quando a gente fala, por exemplo, hoje choveu, né, de manhã tava muito quente, a tarde choveu e baixou a temperatura. Isso, o que mudou foi o tempo, o tempo mudou, né, essa oscilação momentânea ali, que ocorre de uma forma muito rápida e brusca, né, muitas vezes. Bom, e existem fatores e elementos pra gente conseguir compreender toda essa dinâmica, né, isso é o que a gente chama de os elementos climáticos e os fatores climáticos, né, onde as condições dos fatores climáticos, elas influenciam diretamente nos elementos climáticos, né. Então, por mais que seja parecido, eles são bem diferentes, né, os elementos climáticos. Então, a gente tá falando aí de quatro elementos, né, principais. Então, o elemento climático, pessoal, ele é nada mais, nada menos do que, são essas grandes, o que a gente fala, grandes atmosféricas que podem ser medidas no espaço-tempo, né, e de uma região e que define o clima dessa região, né. Então, a gente tá falando aí de radiação, de temperatura, de pressão atmosférica e de umidade, né. Quando a gente fala de radiação, né, radiação climática em linhas gerais, é o calor que é recebido da atmosfera, né. Grande parte advém do sol, obviamente, mas também recebe, não faz sozinho, né. A gente precisa sempre pensar que, nesse aspecto da, né, toda geografia física, nunca um elemento ele age só, né, ele faz parte de uma totalidade, em que essa totalidade, ela influencia em pequenas, em todos os elementos. Mas também, continuando não somente do sol, mas também a influência dos seres vivos, né, dos elementos naturais e artificiais que refletem o calor. Bom, e aí a gente tem temperatura, né, temperatura, pessoal, nada mais é do que a mensuração do calor na atmosfera, né, de como esse calor se concentra nessa atmosfera. Então, ele é medido em Celsius, no Brasil a gente usa mais em Celsius, e mais nos Estados Unidos, também usa muito Fahrenheit, né. E por Kelvin também? Os mais usados, geralmente, são Celsius e Fahrenheit. A gente tem pressão atmosférica, né, ATM, geralmente, que a gente chama. E pressão atmosférica, pessoal, é... A gente precisa deixar claro que o ar, ele possui massa, né, e consequente que essa massa, consequentemente, ela tem um peso, né. Então, a pressão atmosférica, ela é nada mais do que o peso, do que a força dessa massa sobre a superfície. É o poder exercido do ar sobre a superfície, tá bom? Então, geralmente, é medido em milibares, MB, né, que a gente usa. Tudo isso tá no material de apoio, tá, pessoal? E aí, por fim, a gente tem umidade. E umidade, né, quando a gente fala... A umidade do ar tá muito baixa, né, é porque a quantidade de água na sua forma gasosa, ela tá muito pouca, né, e aí dá aquela secura na gente, né, que seca a pele, seca o nariz, seca tudo. Então, a gente tem essa presença da água gasosa na atmosfera, e aí a gente tem essa umidade absoluta e a umidade relativa, né. A gente usa, nessas medidas, a umidade relativa do ar, né, geralmente, quando a gente vê no clima, tempo e tudo mais. E a umidade absoluta é essa quantidade total de água, né, que tá na atmosfera. E aí, pessoal, a gente tem também o que a gente chama de fatores climáticos, né, os fatores climáticos, eles são... Ele determina ou interfere, né, nos elementos climáticos que a gente acabou de falar, e que ele interfere ou determina os elementos e o clima de uma determinada região, né. Então, é a partir do entendimento dos fatores climáticos que a gente consegue entender, por exemplo, por que que uma região é mais seca do que a outra, né, por que que uma região é mais quente, por que que uma região é mais fria, por que que uma região é mais úmida e vice-versa. E, bom, esses fatores climáticos, né, a gente tem aí latitude e longitude, a gente tem o que a gente chama de maritimidade e continentalidade, massas de ar, vegetação, relevo, correntes marítimas, e eu também vou falar pra vocês o que a gente chama de albedo. Latitude e longitude, pessoal, são juntos, né, eles apontam a localização exata de qualquer local da Terra, né, o que a gente chama de coordenada, né. Então, latitude e longitude, elas são linhas, é um sistema de linhas, né, que é usado pra indicar essa localização, né, a latitude, a linha que indica são as linhas horizontais, né, e que vão de leste a oeste, na superfície da Terra, e as de longitude são verticais, né, e vão na direção norte-sul. Bom, a gente vê muito isso no globo, né, no globinho terrestre. Então, a latitude, por exemplo, né, a latitude, ela também é chamada de paralelos, né, então, são esses paralelos que secundam a Terra, paralelamente, a linha do aquador, que é essa linha imaginária que fica bem ao meio e que divide, né, que é o que divide a Terra no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então, é, e o, né, a linha do aquador, ela é assim, ela vai na direção leste a oeste, porque realmente divide, é como se ela fosse o corte de um bolo, assim, né. É, e, bom, ela é medida em graus, né, medida em graus, minutos e segundos, né. Bom, a latitude do aquador é zero, porque ela tá bem ali no meio, e a do polo norte é 90 graus ao norte, né, e a do sul 90 graus ao sul, porque aí são as extremidades. Então, quando a gente fala, né, de, de, por exemplo, lugares de baixa latitude, né, lugares de baixa latitude, geralmente, são lugares mais próximos à linha do aquador, né. Então, continuando, e aí a gente tem, além do equador, as outras latitudes, né, como o ciclo polar ártico e o antártico, né, isso é mais a nível de curiosidade, assim, geralmente, quase não se pedem isso. A longitude, elas já são chamadas de meridianos, né, e elas se estendem do polo norte ao polo sul. Assim como as linhas de latitude, elas também são medidas em graus, minutos e segundos, tá, pessoal. E a marca dela, onde ela marca zero, é o que a gente chama, é passado por um lugar que a gente chama de Greenwich, né, a linha de Greenwich, que é perto de Londres, no Reino Unido. E por que que é no Reino Unido? Ela é chamada de meridiano de Greenwich, porque foi o lugar escolhido para fazer a primeira localização, né, o primeiro meridiano, o sistema de latitude e longitude, foi definido pela Grã-Bretanha, isso porque ela era líder mundial na exploração dos mares, elaboração dos mapas, né, história, provavelmente, vocês já viram, se não veram, vocês vão ver que a Alemanha, a Inglaterra sempre foi conhecida nesse período como a rainha dos mares, né. Bom, e é em Greenwich também que fica o centro de observação britânico, o centro de observação real britânico. Bom, então, juntas, né, a latitude e a longitude, elas têm esse papel de dar a localização exata na Terra. Então, o que a gente sempre fala, né, que a gente conhece, é de que, por exemplo, os lugares mais próximos ali do Equador, eles tendem a ser lugares quentes, né, lugares muito quentes, justamente por isso, porque recebe uma radiação maior, né, o raio solar bate mais diretamente, enquanto nas extremidades, né, não bate tanto, por isso que são lugares mais frios. Então, ok, depois disso, pessoal, depois que a gente entende latitude e longitude, né, e assim, é, só pra gente, né, quando a gente fala, quanto mais, lembrem-se disso, quanto mais próxima a linha do Equador, mais baixa a latitude, né, ela vai baixando, baixando pra chegar a zero. Lembra que eu falei que na linha do Equador é onde a gente tem zero graus, né, e a temperatura tende a aumentar. Né, então, é nessa linha que tá, nossa, América do Sul, África, né, alguns países da Ásia que tendem a ser muito quentes, né, e as medidas que vão indo pra zonas polares, de alta latitude, a temperatura tende aí cada vez, a diminuir cada vez mais. quanto à maritimidade e continentalidade, é justamente isso, é mais um termo pra designar, respectivamente, a proximidade de uma região, de uma cidade, de um local, com o mar, né, com a corrente de água, né, essa proximidade de um local pro mar. Isso interfere diretamente sobre o clima, por quê? Porque o solo, ele, né, o concreto, ele tende a se aquecer ou se resfriar mais rápido do que a água, né, Por isso, que quando a gente tá lá na praia e à noite a gente vai dar um passeio, a, a, é, a gente já consegue andar um pouco mais descalço sobre o concreto e quando entra na água, a água ainda tá quente, quente, bem quentinha, né, justamente por isso. Então, é, a carreta é o que a gente chama de maior amplitude térmica, né, a diferença entre maior e menor temperatura, tá bom? E aí a gente tem massas de ar, né, a gente, um dos outros fatores é o que a gente chama de massas de ar. Essas massas de ar, elas podem ser equatoriais, tropicais e polares. E eu já vou falar disso pra vocês também. As massas de ar, elas são volumes de ar acumulado, né, e elas possuem características em comum. Então, o que acontece? Essas características, geralmente, elas estão relacionadas a temperatura e a umidade. E elas se formam em grandes áreas uniformes da terra ou sobre a água também. Essas características, quando se encontram, elas são determinadas a partir da influência da área onde elas se constituem, mas, e elas estão sempre em constante, elas estão sempre em movimento, né, a gente sempre fala massa polar atlântica, massa polar oceânica, e isso acontece, esse movimento de massa, ele sempre ocorre da zona mais alta para as zonas mais baixas, né, de baixa pressão, de zonas com alta pressão para baixa pressão. E aí você tem essa, o que a gente chama dessa circulação atmosférica, né, e os diferentes, os diferentes tipos climáticos. Então, a gente pode pensar assim, as regiões, por exemplo, de massas de ar, né, elas são determinadas suas características pela pressão, temperatura e umidade. Então, por exemplo, as massas de ar que são formadas em regiões polares, né, regiões de alta latitude, elas vão apresentar as características dessa localidade, portanto, elas vão ter baixa temperatura, né, e uma pressão elevada e baixa umidade. Então, é, é isso que acontece, né, e a gente tem esses tipos de, de massa de ar que ele é, é, é de acordo com a, de acordo com as formações e a sua própria propriedade, né, pessoal. Então, a gente tem massas já equatoriais, essas massas, como a gente já falou, já viu, se originam em regiões de baixa latitude, né, portanto, próximas à linha do aquador. Por conta disso, qual é a grande característica dessas massas? São massas quentes, com temperaturas mais altas, temperaturas mais elevadas, né, as massas tropicais, elas se originam ali, entre a linha do aquador e os polos, né, então, ela, ela tem uma origem mais intermediária. E as massas polares, como já diz o nome, se originam nessas altas latitudes, né, próxima dos polos, e possuem uma massa menor do que as outras, também podem ser continentais, que são mais frias secas, mas também elas podem ser oceânicas, né, que são muito mais úmidas e menos frias. E aí, pessoal, a gente tem também, né, o que a gente chama de vegetação, que interfere no clima de várias formas, isso é, né, a primeira dela é a contenção e absorção de raios solares, então, a gente sempre fala, né, que a gente sempre quer uma sombra. E é uma sombra por quê? Porque o papel da vegetação é justamente esse. Ele contém esse raio solar de bater diretamente, minimiza os seus efeitos, né, e também ajuda na umidade, né, para a transpiração, ajudando a aumentar aí o índice de chuva. O relevo também influencia o clima das regiões mais altas, que impedem a passagem de massas de ar, fazendo com que muitas regiões se tornem secas ou desérticas, né. Isso acontece, um exemplo aqui para vocês, em algumas regiões do extremo nordeste, né, é realmente um paredão, né, que essas montanhas fazem, que não deixam a massa úmida com chuva passar, né, e por isso que fica ali aqueles períodos enormes de chuva, cada vez mais complicado. E aí tem as correntes marítimas, que apresentam condições específicas de temperatura e que influencia diretamente o clima, né. E aí, pessoal, a gente tem um fenômeno que a gente chama também por fim de albedo, né, e o albedo, ele está ligado diretamente à radiação solar, né, a fração, a energia solar, quando ela bate numa superfície, sobre qualquer corpo, né, sobre, ela, ela sofre uma mudança de direção, ela bate, mas ela também não é totalmente absorvida, porque parte dessa radiação ela reflete, né, e aí a fração dessa energia refletida por uma superfície, em relação ao total do que ela incide, né, na espécie de porcentagem, é conhecida como albedo, né, é o tanto que ela reflete, é a relação do tanto que ela reflete com a relação do tanto que ela, ali, que ela incide sobre qualquer corpo, né, então, a gente vê aí no slide que o asfalto, né, só tem 5% de albedo, né, a terra marrom 8%, o campo verde 20%, o campo de trigo seco 30%, o deserto de areia 45%, e o que mais reflete, né, o que tem a maior porcentagem é a neve, né, então, é, e essa variabilidade, ela é explicada justamente, né, pelo uso do solo, né, pela forma com que o solo é usado, lembra que a gente viu na aula passada? Pela forma com que esse solo é usado, pela composição dessa superfície, né, é, e a neve, ela reflete muito mais por ser branca, né, a cor, a gente tem um espectro de cores, né, do que reflete mais e do que reflete menos, né, então, o branco, ele reflete os areos de uma maneira muito mais eficiente, e, por isso que, e aí, é diferente com o asfalto, né, o asfalto, ele por ser mais escuro, o asfalto é preto, né, por isso que a gente fala, né, nunca saia num calor, nunca saia num dia muito quente de roupa preta, porque o calor, ele absorve muito mais do que reflete, né, então, por conta disso, por exemplo, os ambientes urbanos, eles são tão desconfortáveis termicamente, né, a gente tem uma diferença gritante, por exemplo, de quando a gente está no campo e na cidade por causa disso, né, por conta dessa quantidade de radiação que é recebida, mas principalmente pela quantidade de radiação que é refletida. Pessoal, eu acho que por agora é só, como eu sempre digo, quem tiver alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo, não dá pra gente aprofundar em muita coisa, tinha muita coisa que eu queria aprofundar mais, mas por conta do tempo também, pra não ficar cansativo pra vocês fica um pouco mais difícil, mas de qualquer forma eu estou mandando um material de apoio como sempre, quem quiser mais outras dicas ou saber um pouco mais, ver outras explicações também, só me avisem que eu mando pra vocês o contato tudo direitinho, tá bom? Um beijo grande.